O primeiro telefonema foi, mas eu fiz uma negociação com o meu cliente na sexta-feira e eu cobrei um ajuste de 10% devido à pandemia. Falei, tá, como você colocou isso no aditivo? Ah, eu coloquei que era 10% por conta da pandemia. Gente, pelo amor de Deus, você está cobrando uma multa por conta da pandemia. Falei, não, mas por que você vai cobrar? Não, eu estou cobrando porque eu uso uma tabela diferente, já que os meus ajustes de mão de obra e de matéria-prima são diferentes para o ano que vem. Então, esse é o motivo, tá? O motivo do adiamento é a pandemia. O motivo do aditivo financeiro não é esse, não é a pandemia. O motivo do aditivo financeiro são os custos a mais que você vai ter pelo evento que está sendo executado agora e está sendo executado em tal mês. Então, é muito importante você deixar claro isso no aditivo para que você não deixe brecha, para que isso vire um processo judicial depois. Da mesma forma que o cliente pode parecer que concordou com você agora, ele pode trazer problemas futuros. Então, é muito importante que vocês tenham esse cuidado, zelar bem por esse aditivo ou esse termo de rescisão que você vai fazer com o seu cliente, tá? Então, eu tenho alçada... Então, eu tenho que fazer com a coragem, né?